Para o público da Fonte TV Canal 5, programa Ronda Policial, como é que faz para acessar, ver o Túlio, ver as matérias do Túlio aí na TV e site da web? Ô Sérgio, obrigado por esse espaço de divulgação, www.ocorreiogoiano.com.br As principais notícias de Goianésia estão nesse canal de TV e site, que é o Jornal Correio Goiano. Inclusive hoje a gente aqui, cobrindo essa visita do Maxuelo e também do Gilberto, são pessoas que representam a polícia militar aqui em nossa região, no estado de Goiás, estão de parabéns por esse trabalho que vem sendo realizado à polícia de Goianésia. A polícia militar, a gente sempre fala, inclusive, o Jornal Correio Goiano é um grande defensor da polícia militar aqui em Goianésia pelo belo trabalho que realiza. A gente sempre está do lado da polícia porque sabe da seriedade com que a polícia trabalha. Portanto, os nossos parabéns ao Maxuelo também, ao Gilberto, por essa iniciativa de vir até Goianésia, dar uma resposta à sociedade.